No jogo presenciado pelos bambas Edmilson Dov e Mesher, Citoi, o campo número 1 da Arena Algeia restou bom público para testemunhar o embate entre a Black Bulls e o Ferroverde Maputo, com um minuto de silêncio em homenagem a Abdul Hanani antes do pontapé de saída. E estavam jogados apenas 35 segundos quando os touros viram Stéphane a ganhar uma bola e progredir para a área de baliza, onde fez um centro para Kadri bater o guarda-redes Grubo, inaugurando o ativo para a festa dos adeptos da equipa da casa. A autêntica distração da defensiva dos locomotivos que concederam facilidades bem aproveitadas por Kadri, que somou o seu quinto golo na prova. A equipa da casa estava balançada ao ataque, criando várias situações que ameaçaram a baliza contrária, como o passe de Hamed para Kadri, mas o guarda-redes Grubo a sair dos postos para evitar o pior, acabando por controlar a situação. E foi Grubo quem iniciou a esgada do gol de empate e quando, aos 20 minutos, faz um passe longo para o ataque, com o desvio de cabeça de Raimond e a defensiva da Black Bulls a atrapalhar-se, com Martinho a não chegar a tempo para fazer o corte, deixando-se antecipar por Sumbana, que tocou a bola para o fundo das redes de Hernani, que não foi a tempo de evitar o golo nas suas redes. Empate que animou a claque do Atachane Seca A Black Bulls reagiu de imediato numa jogada bem desenhada pela direita, Fidel tira um centro correspondido por Hamed, que rematou cheio de intenção, mas Grubo era uma barreira intransponível e que assegurou que o resultado fosse o empate a uma bola e que prevaleceu até o apito de Burton lhe fiando para o intervalo. Na segunda parte, o jogo continuou dividido com o perigo a rondar as duas balizas, como os 68 minutos, numa grande oportunidade da Black Bulls, com o Chamito a tirar um forte remate, mas a Barra negou o golo ao jovem Touro, que entrou para a partida na segunda parte. Pouco depois, num contra-ataque bem exato, o árbitro assistente cortou a jogada ofensiva dos locomotivos da capital do país, ao assinalar um fora de jogo a Celso, que preparava-se para estar em boa posição para avisar a baliza de Hernani. Aos 76 minutos, o ferro-verde Maputo teve a melhor oportunidade para fazer o segundo golo, quando Neymar ganha a bola sobre um defesa e faz um passo precioso para Mário, que com o guarda-redes Hernani, à sua frente, não conseguiu enviar a bola para o fundo das redes, perdendo-se uma soberba oportunidade. Até o fim da partida, houve espaço para o guarda-redes Guirrugo brilhar, negando o golo aos Touros, sendo por isso que foi eleito o homem do jogo. Neste empate, há uma bola entre o líder e a Lanterna Vermelha do Moçambola 2024. O jogo tornou-nos difícil porque entramos mal. Logo aos 31 segundos, estamos a sofrer o golo. Eu penso que se não tivesse sofrido o golo, no início, puderíamos ter feito melhor. E o jogo foi difícil, mas por causa disso. Eles acreditavam, porque a qualidade da equipa tem, é só trabalhar mais. Temos que trabalhar mais, temos que aumentar as dinâmicas do jogo. Só isso, penso que isso pode nos dar mais vitórias. Nós não estamos preocupados com esta só, estamos preocupados connosco, com o nosso jogo. Que é aquilo que temos de fazer. Sabíamos que íamos encontrar. Pensávamos que o Ferroviário vinha num bloco baixo, mas que ia tentar jogar. Não tentou. Foi o jogo todo a defender. Sofremos um gol que o Olhos do Céu, de uma desatenção nossa. Tivemos várias oportunidades. Hoje foi o dia que a bola não quis entrar. Quando ela não quer entrar, não quer. Tivemos o Bolga na trava, tivemos aquela situação de Alameda agora acabar. Tivemos o que o Ruxo, para mim, teve boas defesas. Sabemos que o campeonato é competitivo, é difícil. E temos que continuar a trabalhar.